Ó, pessoal, então já feita a costura aqui das duas patinhas traseiras, ó, como ficou. Agora, nós vamos fazer a patinha dianteira. A patinha dianteira, ela é um pouco curta, assim, ela não vai ser totalmente curta, né? Mas ela vai ter um tamanzinho assim, depois eu vou criar uma peça pra gente adaptar, pra simbolizar a unha. Porque a característica bem do Tatu Canastra é essa parte da frente, ela ter uma pata com a unha bem visível, né? Pra furar os buracos, né? Então, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar seis pontos baixos. Feito seis pontos, é só fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós iniciamos. A segunda carreira, eu já subo uma corrente e no mesmo lugar, eu vou fazer dois pontos baixos. A segunda carreira, ela será toda de aumento, serão dois pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 12 pontos baixos. Já subo uma corrente, no mesmo lugar, pegando só a laçadinha de dentro, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Pegando só a laçadinha de dentro. Vou finalizar a minha terceira carreira com um ponto baixíssimo, ó. Aí, ficou desta forma. Ele fica com esse detalhezinho aqui na lateral. E já vamos aproveitar para fazer o... Eu acho que eu já fiz. Ai, 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 mas para ter certeza eu vou fazer de novo. Aqui tem hora que eu paro um pouco, porque os pedreiros aqui que estão construindo algumas casas fazem muito barulho. Aí tem hora que não dá para gravar, aí acaba que a gente se perde, né? Mas, fique atento. Sempre que fizer uma pecinha pequena ou iniciar a cabeça, é importante fazer esse nozinho aqui do círculo mágico. Isso eu já fiz aqui, já fica o segundo, então. Ó, então, aqui eu já tenho três carreiras feitas. A carreira de número quatro, eu vou só repetir essa mesma sequência de pontos. Só que aí eu pego normal nos pontos, ó. Não preciso mais pegar só a laçadinha de dentro. Eu fiz só essa carreirinha aqui, só para dar a impressão que essa é o pé, né? É a parte de baixo, a sola da perninha, né? Então, por isso que eu faço desta forma. Então, agora é uma carreira simples. Ó, pessoal, aqui eu só repeti minhas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Ao todo, desde o início, eu estou com sete carreiras. Chegou na sétima carreira, pode cortar aqui do tamanho que dá para fazer a costura depois. E eu ainda não vou fazer a costura, que primeiro a gente vai criar as nossas, as unhas, né? Que ele tem aqui na parte da frente. Pessoal, eu peguei um vidro de multivitamina. Esse vidro aqui é de um suplemento alimentar, né? Eu não vou falar a marca, não, porque para não dar problema aí no canal. Eu vou aproveitar esse plástico, porque esse plástico aqui, ele não é aquele ressecado. E esse rótulo aqui, ó, não adianta eu tirar ele, que aqui vai continuar grudando. Aí, eu vou fazer da seguinte forma para aproveitar esse material aqui. Eu vou cortar assim, ó. Eu não preciso de um pedaço grande, é só um pedaço pequeno para a gente fazer simbolizando a unha. Tá vendo a parte interna? Ela é bem branquinha. E eu vou precisar cortar mais ou menos assim, ó, no tamanho dessa parte de baixo aqui da perninha. Então, e a altura, deixa eu só colocar aqui, só para me ter uma noção da altura que eu vou cortar. Vou cortar aqui, ó. Certo? A pata do meio, ela é maior. Então, eu tenho que cortar de uma forma que a do meio vai ficar grande. Tipo assim. E a da lateral, ela é menor. Então, eu vou cortar assim, ó. Se você quiser riscar aí, você pode riscar, tá? Talvez você consiga fazer mais fácil riscando. E aqui eu vou fazer a outra parte da unha. Eu tô fazendo desta forma só para você acompanhar aí a forma que eu tô fazendo aqui as unhas do nosso tatu. Aí, ó, ficou desta forma. Ele não vai ficar perfeito, né? Mas eu preciso que essa do meio fique maior do que essas outras duas. Vou até diminuir essa ponta aqui, que... Essas das laterais tem que ficar menor. Ó, tipo assim, ó. Certo? Aqui eu vou dar uma parada. Agora, eu vou dar uma aquecida para ele entortar assim, ó. Por outro lado. Eu vou aquecendo. Ó, às vezes nem precisa aquecer, ó. Só de fazer assim, ela já tá virando. Porque aqui, ó, a gente precisa adaptar esse pedaço aqui. Tá? Porque isso aqui vai simbolizar a pata da frente. Porque a pata da frente, ela tem umas unhas bem grandes, o tatu canastra. Certo? Ó, deixa eu ver a altura aqui que vai ficar. Porque eu quero fazer ele um pouco inclinado para cima. É, mais ou menos isso mesmo, ó. Ele fica bem legal, né? E eu vou aquecer a ponta de uma agulha de crochê de ferro. Ou, se não, a de tapeceiro. Só que aí tem que ser menor. Essa tá muito grande. Essa aqui, ó. Ela não tem ponta. Eu aqueço e faço aqui, ó, alguns furos. Que esse furo, eu vou utilizar a linha de crochê, ó. Essa linha amigurumi, para fazer a costura aqui. Certo? Então, eu preciso fazer um furo que essa linha passe. Ok? Então, aqui, ó. Eu vou fazer um, dois, três furos aqui é suficiente, tá? E se você quiser aquecer para fazer assim, ó. Se o seu plástico for mais durinho do que o meu. Ó, o meu aqui, só de fazer assim, ele já curvou. O tanto que eu preciso. Se você achar um plástico desse. Que é de... Nesse material que não quebra. Tá vendo? Que ele é molengo. Ele é tipo emborrachado. É um plástico meio emborrachado. Aí você corta. Porque se ele for muito ressecado, rapidinho ele quebra, né? Essa unha vai quebrar. E desta forma aqui, ele não vai quebrar, tá? Eu vou tentar tirar esse rótulo aqui. Pra ficar bem legal. E vou fazer a outra pata da mesma forma. Eu vou te dar essa medida aqui, porque aí se você quiser medir e riscar no seu aí, você tem como fazer. Ó, aqui deu dois centímetros, viu? De largura. E de comprimento aqui, ó, da unha maior deu quatro. Aí é só você moldar aí, vai cortando, até você ver que ficou bom o seu. Tá bom? Eu vou furar os meus furos aqui, igual eu te falei, com a agulha de tapeceiro. Se você não tiver ela, pode ser a sua de ponta mesmo. Só faz três furos aqui, pra ter a possibilidade de costurar aqui na nossa perninha, tá bom? Ó, pessoal. Então, vamos fazer o rabo agora. Pra fazer o rabo, eu vou deixar um pedaço de linha assim, ó, pra depois fazer a costura, tá? E vamos fazer dez correntes. Feito as dez correntes, eu vou fechar esse círculo de corrente aqui, ó, na primeira correntinha que nós iniciamos. A próxima carreira, eu subo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Então, aqui eu estou trabalhando na minha última correntinha, fiquei com dez pontos baixos. E finalizo a carreira no meu primeiro ponto baixo que iniciamos desta carreira. Ó, ficou desta forma. Agora, eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Continuamos com dez pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vou trabalhar desta forma até a carreira número sete, tá? É só repetir essa mesma sequência que a gente vem trabalhando até dar um número de sete carreiras feitas. A carreira de número oito, eu vou fazer dois pontos baixos. O próximo será a diminuição. Vou fazer mais dois pontos baixos. E mais uma diminuição. Ao todo, nessa carreira, nós vamos ficar com oito pontos baixos. Então, eu fiz duas diminuições nessa carreira. Vou finalizar a minha oitava carreira com um ponto baixíssimo. A nona carreira será ponto sobre ponto. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E desta forma, eu vou trabalhar até a carreira número 15, fazendo carreira de ponto sobre ponto. A carreira de número 16, eu vou fazer dois pontos baixos. O próximo será a diminuição. E aí, eu vou fazer dois pontos baixos. E sobraram meus pontinhos aqui, que eu faço a minha última diminuição. Então, eu tive duas diminuições nessa carreira. Ao todo, na carreira número 16, nós vamos ficar com seis pontos baixos. A carreira de número 17, eu vou repetir essa mesma quantidade de pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar na carreira número 21. Chegou na carreira número 21, você pode cortar o fio. E vai ficar desta forma, tá? Essa aqui foi a linha que eu deixei para fazer a costura aqui no corpo. E essa aqui, a gente só vai fechar esse círculo aqui. Vou colocar essa ponta aqui na agulha. É da mesma forma que eu venho te mostrando, né? Ó, pego aqui as laçadinhas de fora de cada ponto. Passou em todas, é só puxar, que aí fecha esse círculo, ó. Fechou, pega um pontinho aqui, ó. E faz um arremate, dá uma tensionada nesse fio. E já pode passar essa ponta aqui pra dentro. Feito isso, pode cortar o excesso. Que aí a gente vai ficar só com essa linha aqui. E vamos já costurar no corpo também. A costura aqui do corpo é igualzinha aqui, ó. Você vai fazer a costura circulando, tá? Faz esse rabinho ficar abertinha, né? Vai circulando aqui, seguindo essa sequência aqui da circunferência aqui no corpo, tá? Ó, pessoal. Eu já costurei aqui, ó, a minha primeira patinha dianteira, tá vendo? Eu vou te mostrar como eu fiz aqui com esse plástico que eu te mostrei cortando, né? Então, eu furei com a agulha, esquentei a ponta da agulha, fui furando, tá? E depois que eu furei, eu vou utilizar esse fio que eu deixei pra fazer a costura. Se o seu não der, não tem problema, viu? Você pode pegar um fio aí, faz um nozinho aqui por dentro, ó. E adapta aí pra você fazer a costura. E pra que eu possa fazer essa costura dessa patinha, eu vou pegar uma laçadinha aqui de dentro e só vou fazer um nozinho, porque na hora que eu passar a linha lá pra baixo, não vai deformar o trabalho. E vou... Aqui, ó. Nesse... Perto aqui, ó, da carreirinha aqui da lateral, né? Eu puxo essa linha de uma forma que eu vejo que também não vai deformar aqui, né? E vou pegar uma... Uma laçada. Aqui, ó, eu puxei um fio, é lá do círculo mágico, lembra? Que a gente arrematou e deixou a ponta pra dentro. Na hora que eu puxei a linha aqui, ele veio junto. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer um nozinho, porque pra na hora que eu puxar, tensionar esse fio, não deformar a parte aqui de cima, onde eu fiz meu primeiro nó. Então, feito esse nó, eu já vou passar a agulha nesse buraquinho do meio. Esse buraquinho do meio, ele vai ficar um pouco aqui, ó, na lateral. Vai ficar mais próximo à lateral. Tá vendo? Eu passei ele aqui, agora eu vou voltar nesse mesmo buraquinho aqui, ó, e vou sair aqui do ladinho do círculo mágico. Meus pontos é bem justinho, aí dificulta passar a agulha, mas sempre dá certo aí, viu? Aí, ó, aqui, como a gente quer colocar essa unha curvada, eu dou uma apertada assim, ó, pra ela ficar curvada. E sempre observando pra ver se não tá deformando o trabalho. Feito isso, eu vou passar aqui, ó, o buraquinho do lado. Dou uma tensionada no fio e vou voltar aqui, ó, no mesmo pezinho onde eu passei essa linha. E vou sair aqui, ó, do lado de cá, pra prender o outro buraco. Sempre tensionando o fio pra essa costura aqui ficar bem justinha, para o ponto não ficar largo, tá? Feito isso, passo aqui no meu outro buraco, né, que tem aqui na lateral. Dá aquela tensionada e volto aqui, ó, no mesmo pontinho e já vou sair lá em cima. E tensiono esse fio. Faço assim, pra que esse detalhe fique curvadinho. Se for necessário, você esquenta essa peça de plástico. Se o seu plástico for muito duro, não tiver como moldar, você aquece ela e vai moldando. Utilizando o cabo de alguma coisa redonda, aí você consegue moldar. Ó, tensionei bem esse fio. Agora eu vou colocar uma bolinha bem pequena de enchimento assim, ó. Eu faço uma bolinha e boto aqui dentro. Só pra dar uma sustentação nessa dianteira aqui. Tensionei o fio, tensionei bem. Vou pegar uma laçadinha aqui de dentro, ó, e vou fazer outro nozinho. E agora, com a linha que sobrou, a gente vai fazer a costura no corpo. Essa costura é da mesma forma que nós fizemos as outras pecinhas, viu? Ó, é só ir circulando. Você vem, pega uma laçadinha aqui no corpo. É igual mostrei essa. Você vai circular essa peça. E orientando sempre para deixar esse detalhe pra frente. Pega uma no corpo. Vem outra aqui na perninha. Vem no corpo. Tá vendo? E dessa forma a gente vai fazer essa circunferência até finalizar aqui. Faz o nozinho e a arremata. Se necessário, você coloca mais linha aí pra dar pra você fazer essa costura, tá? Ó, finalizei as costuras, né, das patinhas dianteiras. Olha como ficou. Agora, o olhinho, eu vou colar ele bem aqui, ó, nessa divisa aqui, ó, dessa carreira com cinza. E esse detalhe da parte de cima. Eu vou colocar esse olho bem aqui e do outro lado a mesma coisa, ó, bem aqui na divisa, tá vendo? Que aí vai ficar certinho. Que o olho dele é assim pela lateral. Se você colocar muito aqui em cima vai ficar esquisito, tá bom? Então, você coloca um olho aqui e o outro de cá. Se quiser fazer com linha ou tinta, é a sua preferência, tá? Esse olhinho aqui, ele é pequeno. Você pode comprar o 6 ou, se não, o número 8. Vê aí o que você prefere, tá? Esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é o 6. Ah, os meus olhos veio assim, ó, tudo misturado. Aqui eu coloquei algumas pérolas junto, mas eles vieram tudo misturado. Então, assim, eu não tenho um aqui pra ter a certeza, fiel certeza, mas eu creio que esse aqui é o 6, viu? Vou pôr aqui, ó, em cima do meu dedinho pra você ter a noção, tá? Aí é só colocar. Eu uso essa cola universal, a Pega 1000, que ela é bem resistente. Aí agora a gente vai trabalhar a parte da orelha. Eu vou só pôr esse olhinho, deixar secando, pra gente fazer a orelha. E aí E aí E aí E aí